A Palavra de Deus Tudo que é puro Tudo que é justo Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Tudo que é virtuoso e louvável Eis o que deve ocupar os vossos pensamentos Palavra do Senhor Graças a Deus Aqui São Paulo vai falar Antes disso, fala assim Não vos preocupeis com nada Que a paz de Deus vai guardar o teu coração O poder de Deus Ele é sobrenatural Ou seja, está acima do natural Nós somos tentados e atacados diariamente Pelos maus pensamentos Isso era um tema discutido Na era patrística da igreja Dos padres, dos monges do deserto Chamados E eles falavam dos logismóis Ou seja, as paixões Escondidas através dos maus pensamentos Ou seja, os maus pensamentos Tem poder para adoecer uma pessoa Para deformar a identidade e alma de uma pessoa E eis aqui que São Paulo Preocupado com as comunidades Com o povo Fala assim Eis o que deve ocupar os vossos pensamentos Porque Satanás Ele age, infelizmente o encardido Ele age nos nossos pensamentos É o poder dele Ele influencia Ele tenta Seduz Então cuidado Muito cuidado Desde amanhã Deus nos ensina A gente a apresentar tudo a ele Por quê? Porque o Espírito Santo Precisa iluminar Nossa alma Nossos sentidos E aí sim Os pensamentos Vitor Hugo dizia Que a imaginação É a louca da casa Que você deixar ela solta Ela quebra tudo Destrói tudo Então Cuidado A tua imaginação Junto com a tua inteligência Elas vão formar Um sentimento Uma percepção do mundo As crianças Desde cedo Nós herdamos tudo Dos nossos pais A criança já herda As feridas emocionais As feridas espirituais E físicas Mesmo que estejam Adormecidas No seu DNA Então o que nós fazemos Quem é pai Quem é mãe Tem o poder e a autoridade De orar pelos seus filhos E deve orar E deve rezar Impor as mãos E rezar Para que Deus cancele Essa hereditariedade Porque daí que brotam Os maus pensamentos Tem famílias Que tem uma Uma herança social Digamos Tem famílias Que digamos São depressivas As pessoas repetem A depressão E a depressão Sentimento de tristeza Esse pensamento Mortal Como diz Eclesiástico Que já matou A muitos A tristeza Mas Quando ela perdura No coração De uma pessoa Ela vai se tornando Uma doença Como o câncer Ou se não Uma depressão profunda Uma distorção Uma deformação Da sua identidade Da sua alma E aí fica dependente De remédios De pessoas Deus quer que sejamos livres Que você seja livre Cuidado Porque os maus pensamentos Vão te dizer Isso não vai dar certo Aí você começa A fazer votos íntimos Ou votos secretos Sentenças de morte De maldição Você vai fechar o negócio Ai gente Não vai dar certo Nenhum negócio meu Nunca deu certo Aí aquilo realmente Não dá certo Mas não é por superstição É porque você mesmo Não acredita Na tua capacidade Que Deus te deu Não esqueça Que Satanás odeia O homem A criação do homem Ele tem inveja do homem E é por isso Que ele coloca Esses maus pensamentos De derrota De medo Quantas pessoas Vivem reféns Dos seus medos E o medo Que é ilusório Que é um pensamento Que traz uma imaginação De ilusão E que talvez E nunca vai acontecer aquilo Mas você já viveu Antecipou a dor E vive prisioneiro Ou prisioneira Dessa antecipação Dessa dor Então cuidado São Paulo fala Para a gente aprender Aqui Mas antes disso Fala assim Apresentai a Deus Por meio da oração Do louvor E da intercessão Em outra gravação A gente vai falar sobre isso O que que é louvor O que que é intercessão O que que é oração De súplicas Tem vários tipos De oração E a mais poderosa É a oração mística Não é esotérica não Mística quer dizer Que o Espírito Santo Tem liberdade Para agir No nosso coração Que Deus te abençoe Muito Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém 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 Amém